Ouça bem Foi difícil te compreender e te amar Mas agora que você se foi É que eu sinto e posso refletir E uma coisa me faz procurar por você, meu amor O carinho que você não teve de mim Não, não vá procurar por aí Tudo aquilo que eu fiz e que disse a você Foi por bem, foi tentando te amar Dá-me um tempo pra mim, por favor Sou apenas seu antigo amor O que chora, o que ri, mas precisa tanto de você Venha sem medo de mim Que eu não suporto essa dor Deixa eu te olhar simplesmente Mesmo que eu morra de amor O carinho que você não teve de mim Não, não vá procurar por aí Tudo aquilo que eu fiz e que disse a você Foi por bem, foi tentando te amar Dá um tempo pra mim, por favor Sou apenas seu antigo amor O que chora, o que ri Mas precisa tanto de você Venha sem medo de mim Eu não suporto essa dor Eu não suporto essa dor Eu não suporto essa dor Deixa eu te olhar simplesmente Mesmo que eu morra de amor Venha sem medo 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 De amor Venha sem medo Venha sem medo De mim Eu não suporto Essa dor Deixa eu te olhar Simplesmente Simplesmente